DK136 acessórios trazendo mais uma novidade para o seu Honda Civic 2017 que são as molduras com Daylight que possuem as funções de seta e de pisca lembrando que a moldura Daylight não serve apenas para estética ela também tem a função de sinalização de você ser visto até lembrando da nova legislação que você tem que andar com os faróis acesos nas estradas o Daylight faz essa função também ele não substitui e sim complementa na sinalização proporcionando mais segurança para você e para a sua família temos todos os acessórios para o seu Honda Civic 2017 DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender Avenida Duque de Caxias, número 136 e aí O que é o que é o que é?